Olá querido amigo e querida amiga, graça e paz do nosso Deus mais uma vez na tua vida e vamos aqui meditar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Hoje Romanos capítulo 8 verso 17, tá certo? E o texto nos traz a seguinte mensagem Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Sim, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A palavra de Deus, ela traz algo muito importante para a nossa vida Que uma coisa é, eu sei que a gente passa aqui por lutas, por sofrimentos, não é verdade? Todos os dias você enfrenta alguma coisa difícil aí para você Todos os dias você passa por alguma situação desconfortante Mas, da mesma forma como nós passamos por sofrimentos E Cristo passou, tá certo? Da mesma forma que aqui tem, nós seremos glorificados Se nós com ele sofremos, com ele nós seremos glorificados Com Deus, com Cristo E a coisa é certa Eu sei que todo mundo sofre Mas, existe as pessoas que sofrem com Deus E existe as pessoas que sofrem sem Deus Ei, se o sofrimento com Deus já é um pouquinho complicado Imagine sem ele, qual é a esperança que nós temos? Nenhuma Nenhuma, porque eu vou sofrer, eu vou saber que aquilo Eu não vou ter nada Depois Mas, aqueles que sofrem Que com Cristo Serão glorificados com ele também Então, eu sei que é difícil nós passarmos pelas lutas Mas, é preciso Sabe, nós precisamos realmente passar por alguns momentos difíceis aqui Mas, que nós tenhamos a certeza Que esses momentos difíceis Venham nos fazer crescer a cada dia E nós esperarmos a glorificação Nós esperarmos Jesus voltar aqui a esta terra E assim, nos levar Ele tem visto todo o nosso sofrimento Todas as nossas lutas Mas, é como a própria Bíblia nos fala Nenhum sofrimento Então, vale a pena passar por algumas lutas aqui Para que lá no céu A gente possa ficar tranquilamente Vamos orar? Senhor Obrigado Obrigado porque As lutas fazem com que a gente venha crescer Venha amadurecer mais, ó Pai Obrigado por isso Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe e te guarde Meu nome é Samuel Vassoncelos E nesse ministério também é minha noiva Janiele Mota Um grande abraço para você E até amanhã, se assim ele nos permite Tchau, tchau